Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu quero mostrar para vocês o novo Fiat Pulse 1.3, versão de entrada do carro com câmbio manual. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre a versão de R$ 80 mil do Fiat Pulse. Lembrando que se você está em busca de um carro zero barato na região de vocês, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e confira que vocês vão encontrar o melhor preço do carro zero pessoal. Então bora lá conferir tudo sobre o Fiat Pulse. Estou aí mostrando para vocês um pouco mais do carro, né? Então tudo que vocês estão vendo são itens de série, tá pessoal? Então faróis em LED aí, mostrando o DRL para vocês com lâmpadas halógenas. Lembrando que você tem um farol de LED, que eu já vou mostrar, com o detalhe na parte inferior que não conta com faróis de neblina, tá? Você não consegue me colocar nem como opcional. Talvez futuramente aí num aftermarket você consiga. Ficando bem de frente com o carro, né? Então vocês estão conferindo aí o detalhe do carro. Grade toda preta, né? Com o símbolo da Fiat aqui cromado, esse detalhe cinza aqui e um detalhe cinza mais claro na parte inferior. Símbolo da Fiat bem grande, mostrando mais uma vez para vocês o conjunto óptico. Essa versão não conta com sensor de sonamento dianteiro, mas você tem esse detalhe, né? Aqui fazendo todo esse ponto do Fiat Pulse. Notem que eles alargaram aqui, ó, né? Esses apliques na lateral justamente para aumentar a bitola do carro, né? Se a gente levar em consideração que as portas, enfim, todo o miolo do teto é da versão do Argo, né? São portas e teto do Argo, assim como o para-brisa. Foi ali a solução que eles acharam para alargar o carro. Rodas de liga leve, pneu 195, perfil 60, aro 16. Então aí mesmo nessa configuração de roda o carro não fica, né? Com a caixa de roda tão elevada assim. Então a gente ainda tem uma certa proporção com relação a esse ponto. Freio a disco apenas na dianteira, tá? Não tem freio a disco nas quatro. Detalhe na parte inferior aí ligando as peças. E a versão de entrada conta com retrovisor e maçanetas na cor preta e não pintada na cor do carro. Mas mesmo assim ainda tem repetidor de seta. Então aí o rack prateado assim como acontece na parte ali, ó, da frente. E dando uma distanciada para vocês conferirem o porte do Fiat Pulse 1.3. Então aí, ó, todas as medições para vocês, né, dimensões do carro. Realmente atende a proposta de ser um SUV. Ele é maior, obviamente, que o Argo. Inclusive que o Argo Trekking, né? Mas não é tão grande assim, né? Destrancando aqui, vamos mostrar aí para vocês um pouco da motorização do carro. Então, a gente tem que pisar na embreagem, ligar o farol baixo. Daqui a pouco eu deixo só o DRL para vocês conferirem. Para eu mostrar para vocês a motorização desse carro, né? Que é o conjunto 1.3. 1.3 flex de até 107 cavalos, né? Essa versão tem menos cavalos com 13.7 kg de torque máximo. Atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades na casa aí dos 12 segundos. Então, mostrando aí, agora sim a ficha técnica está certinha para vocês, né? Mostrando aí a ficha técnica em texto certinho. Então aí a motorização 1.3 do carro. Aspirada, né? Ficando bem de frente, vocês conseguem notar o conjunto ótico dos faróis. Então, esse é o conjunto ótico de farol baixo do carro, sendo essa última peça aqui, farol alto. Então aí, farol baixo por espelhos. E chegando lá na parte traseira do carro, a gente consegue ver aí o conjunto ótico de iluminação também em LED. O porta-malas, basicamente, é o mesmo do Argo, porém a placa veio para o porta-malas. Então, ó. Ficando aí, né? Mostrando para vocês a assinatura. Então aí a assinatura das lanternas. Sensor sonamento traseiro. Ele tem esse detalhe que imita uma saída de escapamento, mas não é o caso. É só um fake. Sensor. A câmera de ré fica posicionada. Aliás, essa unidade não tem câmera de ré. Estava esquecendo de reforçar isso, né? Essa unidade não possui câmera de ré. E notem aqui, né? O aerofólio do carro. Abrindo aqui, ó. O porta-malas. São 370 litros, né? Então aqui, ó. Eles conseguiram deixar um pouquinho mais reto. Então você ganhou um pouco mais de espaço de porta-malas. E o estepe aí é mais fininho, né? Estepe salsichinha que a gente costuma falar. Então para atender família, eu achei que vai bem. Uma família pequena aí. Um casal com um filho. Eu acho que ainda dá para fazer uma viagem com o carro de forma tranquila. Então, ó. Ficando em três quartos aí para vocês notarem o visual do Fiat Pulse. Na sua versão de entrada 1.3 manual. Porta segue igual. Porém, na parte interna você tem um outro forro. Então, ó. Detalhe aqui, né? Fazendo esse acabamento diferente. A maçaneta é preta na versão de entrada. Vidro elétrico automático nas quatro portas. Bancos revestidos em tecido com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os grupantes com Isofix. Notem o tecido aqui um pouquinho diferente também. Há uma tomada USB nessa região. E ficando aqui, ó. Mostrando para vocês o espaço do carro. Deixa eu só ligar o meu retorno. Então, ó. Notem que você tem um bom espaço aqui. Esse banco está ajustado para a minha altura. E sobra um espaço bem considerável. Então, dá para viajar tranquilamente aqui com o Fiat Pulse. Isso não é nenhum problema com o carro. Lembrando que ele tem airbags nas laterais também, nos bancos. Uma etiquetinha aqui, ó. Da Fiat. E um baú, né? Essa unidade não conta com apoio de braço. Como acontece nas versões automáticas. O ponto interessante é que a luz é de LED na iluminação interna do carro. Então, isso eu achei legal. Lembrando que ele tem sensor... Lembrando que ele também tem controle de tração e estabilidade, né? Que é um item de série do carro. Maçaneta preta mais uma vez. Vidro elétrico automático nas quatro portas. Ajuste do retrovisor de forma elétrica. Então, aí todos os detalhes de acabamento. O banco tem ajuste de altura para o motorista. Mais uma vez, ó. A etiqueta aqui do airbag. E mostrando para vocês aí os encostos, né? Então, os encostos do carro. Aí, mais uma vez, ajuste de altura, né? Para esse modelo. Notem que a gente tem um mapa da Itália nessa região aqui do carro. Então, um ponto aí curioso. Lá no meio, a gente também tem outro. Eu já vou mostrar no fim do vídeo para vocês. E ficando aqui, ó. Na parte interna. O carro tem uma proposta legal de condução. Você senta mais alto. Comparado, obviamente, né? Aos demais modelos. Principalmente com o Argo. Que é da onde nasceu, basicamente, o Pulso. Então, você tem uma proposta de sentar mais alto. Vê bastante o capô. Um ponto bem curioso do carro. Que eu vou ressaltar aqui na parte interna. Então, vamos conferir tudo. Que tem no interior do Fiat Pulse. Então, ó. Vou desligar tudo para vocês verem como é a apresentação. A chave é canivete. Chave nova. Escrito Fiat apenas. Então, aí. Os pontos. Por miolo. Né? Essa unidade não tem partida por botão. Ele tem a apresentação ali escrito Pulse, né? Vou pôr de novo, ó. Apresentação escrito Pulse lá. Faz o stag, né? Tudo bonitinho. O cluster é o mesmo das demais versões sem o painel digital, mas diferente do Argo. Então, você tem um cluster diferente. Comandos por aqui, que o volante é basicamente o mesmo. Base levemente achatada. Porém, a buzina é outra, né? Mas os comandos estão nas mesmas posições, inclusive com o mesmo design. Por aqui, manuseio painel de instrumentos. Então, você tem velocímetro digital. Ali, detalhes de autonomia, né? Distância, enfim. Consumo médio. TPMS é um ponto interessante, pessoal. TPMS é por roda agora, e não geral. Então, ele informa a roda que está, né? O pneu, no caso, que está aí com baixa pressão. Horas de motor, né? Então, aí, troca de óleo, enfim. Tenção da bateria. CarPlay, no caso aí. Detalhes de mensagem. E configuração de tela. Então, ó. A gente pode substituir as funções, ó. Né? Dessa forma. Isso vale para os dois lados, né? Eu, particularmente, gosto de deixar consumo médio e autonomia, né? Então, aí, eu deixo consumo médio e autonomia. Já que aqui mostra, né? Temperatura externa e tudo mais. E outro ponto. No meio ali, ó. Vou colocar o rádio aqui, ó. Ele mostra o rádio lá, ou o nome da música, enfim, né? Que você esteja ouvindo. Ele não vem com acendimento automático dos faróis. Não tem sensor de chuva, nem temporizador. Eu só vou deixar aqui, ó. No modo mais aceso. Então, aí ficou mais claro. Aqui é um item de série. Então, você tem detalhe de volume físico, controle de tração e estabilidade, né? Multi. Trava das portas. Reciculador do ar, né? Ar-condicionado. E temperatura. Bom. O ar é digital, pessoal. Então, notem que a gente mexe, ó. No ar dessa forma. Tem a força do vento. E quando a gente aperta, ele muda pra temperatura. E aí, ó. Ele aparece um pop-up de temperatura dessa forma que vocês estão vendo. Entenderam como que funciona, pessoal? Então, é simples, né? Quando fica colorido, é temperatura. Quando tá branco, é força de vento. A tela é uma central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, pessoal. Muita gente aí, eu já vi alguns vídeos da galera que já andou na versão manual e falou que o Apple CarPlay e o Android Auto não era com fio. Aliás, não era sem fio. E é sem fio, sim, tá? Reforçando isso. Apple CarPlay e Android Auto sem fio, mesmo na tela menor. Podem confiar aqui no Falando de Carro, que vocês sabem que o vídeo de detalhes aqui é detalhado. Então, ó. A gente tem esses ajustes, né? A gente pode customizar aqui, né? Com percurso A, percurso B. Pode remover. A gente pode deixar só uma página. Vamos ver se ele deixa fazer só uma página aqui. Ó. Tá vendo? Reorganizar páginas, adicionar páginas. É sempre com dois, tá vendo? Você não pode customizar mais do que isso. Então, aqui a gente tem essas funções, né? Pode colocar chamada ou climatização ou computador de bordo. A gente pode fazer dessa forma aí com o carro. Aqui a gente puxa um pop-up, detalhes de mídia, telefonia e o veículo. Então, aqui tem alguns ajustes de idioma, pop-up de aplicativos, tela com relação a brilho, som ao clicar, né? Unidades de medidas aí. Segurança aqui, né? Volume do sensor, né? Então, todos os pontos, hora, né? Bluetooth, luzes, portas e travas, né? O que você quer configurar. Então, tudo aparece aqui. Ó, opção desligar o carro também, né? Então, ele toca o rádio aqui até você abrir a porta. Parte de áudio também. Então, tudo com relação ao carro. E alguns aplicativos também aqui que é um acesso rápido, né? Algumas informações. Mas, basicamente, são as mesmas coisas. Saídas de ar aqui são novas comparado, né? Então, o painel é diferente do Argo. Então, você tem essa textura preta na versão de entrada. Detalhe preto. Tudo em plástico duro, tá? Não tem nenhum detalhe mais macio. Nada do gênero. Retrovisor é simples. Iluminação em LED. Retrovisor... Ou, retrovisor não. Desculpa. O quebra-sol tem espelho, mas sem iluminação. Tanto no motorista quanto aqui no passageiro. E aqui, nem a esteira tem. Manopla da transmissão manual de 5 velocidades com a ré. E o sensor aparece ali. Além do som, óbvio. Um porta-objetos, né? Já que essa unidade não tem carregador sem fio. Aqui, mais um porta-objetos. Tomada USB tipo C, além dessa USB. Freio de mão normal com porta-copos. Um baúzinho, um porta-objetos. E aqui, seria um porta-objetos também, se não fosse o apoio de braço da versão automática do carro. Porta-luvas, então aí, mostrando tudo para vocês. É uma tela de 8, né? As versões mais completas têm uma tela de 10. Que realmente parece pouco, mas muda muito a proporção de tela. Então, aí, tudo para vocês com relação ao pulse. E outro ponto, né? Que eu achei que deveria ter ajuste de profundidade. Isso só fica disponível na versão ímpetus. Topo de linha, pessoal. As demais versões não possuem. Atendimento de chamadas, piloto automático e limitador de velocidade. A versão manual não tem a função Sport. Então, aí. E a gente tem aqui, ó, comandos de áudio desse lado, né? E os comandos de mídia ficam deste outro lado aqui, característico dos modelos da Fiat nos últimos anos. Certo, pessoal? Então, basicamente, é tudo que vocês precisavam saber desta unidade aqui do Fiat Pulse com a sua versão 1.3, pessoal. Vamos sair agora para eu mostrar o DRL para vocês do carro. Que agora ele fica com o DRL aceso. E aí vocês conseguem entender como que é a assinatura de DRL. Que é a mesma. Então, tem o mesmo DRL das versões mais caras. Então, aí. Mesmo na versão de entrada, ele vem muito bem refinado nesse ponto. E o mais principal de todos os quesitos. Preço. O Fiat Pulse, na sua versão de entrada, custa 79 mil reais. Ou seja, uma versão muito barata. O que dá um custo-benefício bem legal. Ar digital, farol em LED, controle de tração e estabilidade. Enfim, né? A proposta de um SUV para 80 mil. Realmente, é um valor aí a se considerar ultimamente. E vocês, acham que vale a pena a versão de entrada do carro? Ou preferem com câmbio automático? Quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários. Então, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Aqui, do Falando de Carro.